Quando eu liguei, me ouvi Deixei a mensagem, o nome Logo após o sinal Desliguei de uma vez Oh, não Do nosso amor fora da lei Não vai haver perdão E sendo assim Pra que amar Alguém que eu nunca sei onde encontrar Pra que valeu a pena tudo que eu fiz Enquanto eu fui feliz Se a cumplicidade não tem mais lugar Ora pra Deus Já não dá mais Noite dos céus Tão pouco atrás É agora ou nunca mais Oh, 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 oh Ora pra Deus Já nunca mais Oite dos céus Não volta atrás É agora ou nunca mais Quando eu liguei E ouvi Deixei a mensagem, o nome Logo após o sinal Deixei a mensagem, o nome 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 Daixei a mensagem, o nome Luz Se a cumplicidade não tem mais Jovem Não volte É agora ou nunca mais Jovem A mensagem, as dificuldades A mensagem, as dificuldades Agora,Si A mensagem, as dificuldades Já não dá mais Pois e no céu Não vou pra trás E agora ou nunca mais Demais Parabéns Esse programa está bárbaro, divino, maravilhoso Concordo com você Mas será que vai rolar algum pagodinho agora ou não? Uma boa ideia Pagodinho não, meu bem, pagodaço Então vamos ver Com Deise, calma Mina de fé Com Amém 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 Amém